No tema do dia desta terça-feira, 10 de setembro, estamos aqui com Luís Rocha Rodrigues, diretor de Informação do 00, para analisar um pouco daquilo que foi uma entrevista do Desportivo de Guimarães ao presidente do Vitória Sport Club, António Miguel Cardoso. Portanto, Luís, destas cinco perguntas, começo já por te perguntar, que eleações é que se podem tirar desta entrevista? Desde logo, uma eleação que não é propriamente uma novidade, mas que é a conclusão dos sinais que se vão vendo. O Vitória precisa de vender, e precisa de vender reiteradamente, para fazer face aos problemas atuais, aos problemas imediatos, e, portanto, todo o projeto que se possa projetar, digamos assim, para um futuro próximo, está um bocadinho limitado a isto. Temos visto um Vitória competitivo, do ponto de vista desportivo, mas temos visto um Vitória a necessitar constantemente de vender. A verdade é que, mesmo com essa necessidade, os resultados não têm sofrido grandes alterações, e até temos visto um Vitória bastante consistente em termos de campeonato, e agora, este ano, com acesso à fase da Liga, da Conference League. Portanto, as ilações que se tiram, e que não são segredo nenhum, portanto, António Miguel Cardoso não veio contar nenhuma novidade, é de que o clube continua a necessitar destas vendas, e por mais que elas sejam algumas, não vou dizer incompreensíveis, mas a soar que podiam ter sido feitas com outro pulso por parte do Vitória, o Vitória está um bocadinho limitado. E foi essa a mensagem que António Miguel Cardoso, mais do que trazer, quis reforçar, porque ele já a tinha dito também. Nessa questão das vendas, que foi um dos tópicos mais falados nesta entrevista, eu queria-te perguntar qual é que é, neste momento, o verdadeiro handicap do Vitória. Isso foi falado pelo Presidente, e não há a que o esconder, tem a ver com a questão dos direitos televisivos. O Vitória, até final de 2025, não vai receber os direitos televisivos. Aliás, o Presidente fez questão de explicar que, durante todo o mandato, não teve acesso a esses direitos televisivos, e isso explica esta política de venda um bocadinho mais acentuada do que noutros anos. Portanto, as receitas são menores, há os fornecedores a bater à porta, há salários para pagar, há despesas, e ele faz essa confissão, que é interessante porque não vemos muitas vezes isso a ser abordado. Estas viagens que o Vitória vai ter nas competições europeias significam uma despesa à volta de 300 mil euros por viagem, porque estamos a falar de uma comitiva, hotéis, estágios, etc. E, portanto, ele transmitiu um bocadinho, de uma forma nua e crua, estas necessidades mais urgentes, e lá está, sem um dinheiro de receitas televisivas, que o Vitória já tinha antecipado, ainda com a direção anterior, não tem conseguido fazer face às despesas que tem, e, por isso, também estas vendas constantes. Portanto, parece-me que, nesse aspecto, António Miguel Cardoso foi muito racional, foi muito cerebral, na forma como expôs novamente a situação, e que, no fundo, condiciona toda a margem que o Vitória depois possa ter na mesa de negociações. Voltando a pegar nesta questão dos ativos de mercado, um dos tópicos também foi Ricardo Mangas e a iminente saída para a Rússia, e António Miguel Cardoso falou sobre o seu valor de mercado. Acreditas que o Ricardo Mangas, no final da temporada, não valia mais do que 2 milhões? Sim. Eu, aqui, divido esta questão do Ricardo Mangas em dois tópicos. Primeiro, essa necessidade de dinheiro indiata que foi falada por António Miguel Cardoso, parece que toda esta situação o Vitória vai parecendo cada vez mais estrangulado. Porque nós vimos há um ano o Vitória a vender Bamba e a vender André Amaro e, praticamente, a fazer ali à volta de 18 milhões de euros. No inverno, as vendas já foram por um valor abaixo, embora o Dani Silva não fosse propriamente um titular indiscutível, não um jogador com a preponderância que outros tivessem, mas foi vendido por um milhão e meio ao Verona. Depois, o André Silva, que era uma figura muito importante, também foi vendido já fora de horas, já com o mercado fechado, e deixou ali a equipa também um bocadinho órfão, já não foi pelos mesmos valores de antes. E neste verão, há a venda do Jota Silva, que também não soa a uma grande venda, não é? Porque estamos a falar de um jogador que, através do Vitória, chegou à Seleção Nacional, que era a figura destacada da equipa e que sai para o Nottingham Forest por 7 milhões, com objetivos, teoricamente, a maioria deles, fáceis de atingir e o bolo pode subir aos 12 milhões. Ainda assim, não é uma verba por aí além para um jogador que, eu diria, não me lembro na última década, se calhar até posso ir atrás a duas décadas, não me lembro de um jogador ter um protagonismo em Guimarães tão acentuado e de uma forma tão repentina como o Jota Silva. Portanto, esse já deixou aqui anu alguma fragilidade, mas o próprio António Miguel Cardoso também explica que, no caso do Jota Silva, ele também foi sensível à vontade do jogador, porque teve uma proposta superior para mercados emergentes, mas privilegiou a vontade do jogador jogar a Premier League. E depois entra-se em Ricardo Mangas e aqui parece-me, efetivamente, que o valor é muito curto. António Miguel Cardoso diz que não não houve propostas melhores que esta, que é do Spartak. Portanto, ainda não está consolidado, mas ainda não está confirmado, aliás, mas estará tudo acertado para o jogador rumar à Rússia ainda há tempo de ser inscrito. Salvo erro, o mercado fecha-me nesta quinta-feira. mas soa realmente a pouco. Portanto, o Ricardo Mangas fez uma época muito... um arranque de época muito bom, com vários golos, vários golos também na Europa, o que aguça ainda mais o apetite. E, de facto, o que soa aqui é que o Vitória não tem, nesta altura, pulso firme na política de contratações. Ou melhor, na política de vendas, quero eu dizer. E, de facto, este é o espelho... eu diria que de todas estas vendas, a de Ricardo Mangas é que coloca mais a nu esta fragilidade do Vitória na mesa de negociações. Esse é um ponto. O outro ponto é a declaração de António Miguel Cardoso. E aqui eu acho que foi o grande pecado que ele teve nesta entrevista. Porque o facto de ele dizer que o Ricardo Mangas daqui a um ano, provavelmente, não valeria o que está a valer aqui, para já, acho difícil isso acontecer. Porque eu percebi o racional que o presidente do Vitória quis aplicar. Mas acho que foi completamente infeliz neste aspecto. Porque, enfim, 2 milhões de euros atualmente no mercado de futebol e, portanto, com o Vitória a participar nas competições europeias, a ter jogos internos, muitos jogos internos pela frente e Ricardo Mangas a ser uma figura de destaque. Claro que, ao sair, abre espaço a jogadores emergentes. E isso aconteceu também com o Jota Silva e outros jogadores estão a aparecer. Não só o Tchucho Ramirez, mas até o consolidado Nelson Oliveira tem-se valorizado mais. Mas neste caso de Ricardo Mangas, eu acho difícil que ele não valorizasse mais. Claro que tem menos um ano de contrato. Claro que teria aqui outro tipo de complexidade para o conseguir segurar. Mas, sinceramente, essa tirada não concordo de todo. Porque acho que Ricardo Mangas não iria desvalorizar daqui até ao final da temporada em condições normais. A menos se tivesse uma lesão ou algo parecido. Portanto, nesse aspecto, é o aspecto que eu aponto como o ponto negativo desta entrevista por parte do presidente do Vitória. Já mencionámos esta questão das ligas europeias, da competição nacional. Portanto, eu também te queria perguntar se, e já mencionaste isto, mas se este arranque da época do Vitória tem sido positivo no nível de resultados? Tem sido ótimo. Acho que sim. Isso é inegável. Claro que a derrota nas aves custou bastante aos adeptos, garantidamente também ao grupo. Tem agora um desafio muito alto, muito exigente em Braga. Não vai ser nada fácil para o Vitória. Mas, ao mesmo tempo, a equipa parece-me consolidada. Rui Borges acho que entrou com o pé direito. Foi, esse sim, uma grande cartada por parte do presidente. E eu, sinceramente, se há pouco estava a falar de debilidade do Vitória a vender, parece-me que há uma boa afirmação do Vitória a comprar. E esse é um aspecto também relevante que se vai vendo ao longo dos últimos anos. e os resultados, nesta altura, são bastante satisfatórios. Parece-me que o Vitória está com muita tranquilidade a caminhar para estar na luta pelo quinto lugar, que é, em termos objetivos, realistas, o patamar do Vitória nesta altura. Claro que pode ambicionar mais, é normal, mas com os pés assentos na terra de que, em termos orçamentais, em termos de dimensão de jogadores, não está ainda ao nível do Sporting de Braga, e ainda menos dos três grandes. Mas, depois, tem outras valências. Desde logo, o facto de ser um clube que vive muito bem na adversidade, consegue agigantar-se e, às vezes, por contraponto com quando há uma grande expectativa e aí o clube vai-se um bocadinho abaixo. E parece-me que há muita sobriedade na gestão deste grupo. Vêm aí as competições europeias, há deslocações complicadas e, quando eu digo complicadas, nem tanto tem a ver com a parte esportiva, mas tem, sobretudo, a ver com uma viagem à Astana, que vai ser bastante delicada. Depois tem também a Suécia, tem a Suíça, que não é assim tão longe, mas é um contexto que está aqui o Vitória, que tem conseguido, finalmente, regularidade de ida às competências europeias e ainda não está habituado, porque, normalmente, chega a esta fase e já caiu. Portanto, nos últimos anos foi isso que aconteceu. Portanto, é uma Vitória que, por força dos bons resultados desportivos, tem aqui uma realidade um bocadinho mais complexa, mais exigente, mas que acho que é a realidade que qualquer vitoriano quererá para ver o seu clube crescer e para ver o seu clube cada vez mais perto do patamar onde quer estar. Na última pergunta deste tema do dia, as eleições para a presidência do Vitória Sport Clube são para breve, então eu queria perguntar-te qual é que é o ponto de situação neste momento. Nesta altura, portanto, António Miguel Cardoso adiou um bocadinho a possibilidade de se recandidatar. Sinceramente, parece-me que se vai recandidatar. Acho que, do ponto de vista desportivo, os resultados têm, obrigatoriamente, que o levar a uma recandidatura. Claro que a última palavra será dele e há um lado pessoal que as pessoas também não conhecem, não estarão a par. As pessoas, nós incluídos, como é evidente. Mas, do ponto de vista desportivo, parece-me bem. Do ponto de vista financeiro, há este handicap que ainda vai ter mais capítulos, porque ele já deixou a garantia e vai acontecer. Em janeiro volta a haver vendas. No próximo verão vai voltar a ser um Vitória com vendas e só depois é que volta a encher o balão de oxigênio assado com o novo dinheiro das transmissões televisivas. Há um ponto essencial e que já está mais próximo do que as próprias eleições de março, que é a reunião que se prevê que vai existir em outubro com a V-Sports e com a UEFA para voltar a reativar esse assunto. O que é que é isto? Estamos a falar de um investidor que está ligado ao Aston Villa e que teve um investimento há uns anos no capital do Vitória e que depois teve que o retirar por causa das implicações da UEFA, que a UEFA não permitiu, até porque eram equipas que entravam em conflito nas competições europeias, mas continua a haver um bom diálogo entre as duas partes e agora vão-se voltar a sentar à mesa com a UEFA. A UEFA, enfim, tem sido algo reticente a estes assuntos, mas tem permitido. Temos o caso do Girona, que atualmente vai entrar na Liga dos Campeões e o Girona também tem uma ligação clara ao Grupo City do Manchester City e, portanto, também há esse conflito de interesses e, por isso, há uma janela interessante da oportunidade disto voltar a ser reativado. E, voltando a ser reativado, há um possível investimento, que não será um investimento muito grande, mas que ajudará de forma muito clara a que as finanças do clube voltem a respirar um bocadinho de alívio e que o Vitória possa ter outra vez outra força na mesa de negociações que, como falámos nesta conversa, não tem tido. O tema do dia está disponível em todas as plataformas de segunda a sexta-feira.